Galaca madrinha Vem madrinha Não, quer mamãe? Vem madrinha Vem madrinha Vem madrinha Vem madrinha Vem madrinha Nossa Deus Vem madrinha Vem Eeeeeee Vai papai Mamãe Retinho Retinho E vai Mamãe Ele vai assim Papai Papai Não, esse é a madrinha Papai é aquele lá Papai Agora vem Papai agora Agora vem Vem Vai mamãe Lá o papai Pega agora Papai agora Vem madrinha Vem madrinha Vem madrinha Vem madrinha Vá lá papai agora, papai, papai. Mamãe, a verdade é mamãe. Vem, mães, não quer. Vem, mães. Vem, mães. Vem, mães. Nossa. Parece que esses brutão, opa. Bate nas costas do cara. Vai, papai. Papai. É a mamãe aquela. Agora ele deu o que? 6 passos Nem ele percebeu o que ele fez Vem Matinho, vem Vem Matinho Bate Matinho Bate aqui Vai papai Que lindo Eu sou muito esperto Eu sou muito esperto Ele não fala papai o tempo todo Me dá risada Ele faz uns 20 Me dá risada Tomou muito cerveja hoje Não, chega